Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então, eu vi esse efeito aí em um canal gringo, né? O colega fez isso aí no Photoshop, eu resolvi trazer isso aqui pra vocês e mostrar o passo a passo pra poder a gente criar esse efeito aí que vocês estão vendo. Olha, essa aqui é a imagem original. Deixa eu só puxar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver direitinho. Essa é a imagem original e esses aqui são os efeitos que nós vamos aplicar. Olha só que coisa bacana, né? Que mudada que a gente consegue dar na fotografia com visual bem elegante, não é verdade? Então, a gente vai criar isso aqui dentro do Photoshop e você pode usar qualquer outra versão do Photoshop embora eu esteja usando a versão 2019, tá bom? E já quero pedir que desde então você já deixe o like nesse vídeo na confiança de que vai ser um vídeo legal e se inscreva no canal, confira a sua inscrição pra me ajudar a atingir a nova meta de 30 mil inscritos aqui, beleza? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou ocultar isso aqui, tá? Eu vou criar aqui uma nova layer, então eu dei um Ctrl J aqui e vou arrastar aqui pra cima do meu efeito, tá? Só pra eu não ter que perder isso aqui que eu já criei. Então, eu vou desbloquear isso aqui, vou jogar isso aqui pra dentro colocar aqui pra baixo de tudo, beleza? E vou bloquear esse grupo aqui porque já é o meu efeito pronto que posteriormente eu devo usar aí também em outros projetos. Muito bem, essa foto eu peguei ela no banco de imagem Unsplash você pode digitar mulher aí no Unsplash e você vai conseguir encontrar imagens bacanas pra você reproduzir esse efeito. Então, deixa eu só mostrar pra vocês aqui como funciona deixa eu passar o navegador aqui pra outra tela e aqui eu tenho o Unsplash pronto, só digitar aí, Unsplash já falei sobre esse banco de imagens aqui no canal, tá? Eu digitei aqui, ó, mulher e eu achei várias imagens de cara, tem logo essa aqui eu poderia também aplicar esse efeito nessa foto, nessa, enfim esse efeito você pode aplicar em qualquer foto, fica sempre muito bacana e olha só, cara, é cada imagem top que tem nesse banco de imagens aqui, tá? Então, beleza. O que a gente tem que fazer aqui pra poder começar? Aqui embaixo, eu vou clicar aqui no ícone de camadas de ajustes e vou vir aqui na opção de degradê e nesta opção aqui, você vai dar um clique aqui na opção de degradê e aqui você percebe que eu tô usando de amarelo para transparente, não é isso mesmo? Então, aqui embaixo no amarelo, eu vou dar um clique aqui e vou mudar aqui pra branco vou dar um OK vou dar dois cliques aqui, ó, pra poder a gente criar um degradê aqui, ó dois cliques, tá vendo só? a gente cria mais um degradê vou pintar ele aqui também de branco clico aqui, ó mudo pra branco e dou um OK vou arrastar um pouquinho pra cá, tá? mais ou menos até aqui assim desse jeito tá legal vou encostar mais aqui, ó, um no outro pra ficar mais ou menos desse jeito aí que vocês estão vendo então você percebe que um tem a opacidade de 100% e o outro aqui tem a opacidade de 2, né? eu vou mudar isso aqui pra 80 não, 80 ficou muito, né? vamos colocar aqui em 9 pronto, 9 aqui tá legal lembrando que esse lado aqui corresponde à parte aqui de baixo e esse lado corresponde à parte aqui de cima então eu vou dar um clique aqui em cima e vou mudar aqui a opacidade pra 100% tá vendo só? enchi aqui a opacidade vamos dar dois cliques aqui, ó pra criar mais uma caixinha de degradê e nessa aqui eu vou diminuir a opacidade e vou deixar mais ou menos ali em 80, mais ou menos vou arrastar essa aqui um pouquinho mais pra cá, ó beleza aqui eu vou dar um OK e aqui no estilo eu vou deixar linear e aqui eu vou deixar menos 3 vou dar um OK vou voltar novamente aqui em camadas de ajuste vou pegar aqui degradê e aqui eu vou escolher a seguinte cor vocês podem ter esses degradê já prontos aí ou você pode simplesmente colocar aqui esse laranja, na verdade, né? pra um tom de amarelo e aí eu vou dar um OK aqui vou mudar também a rotação deixar mais ou menos aqui deixa eu ver 80 como ficaria pode ser 80 mesmo e vou dar um OK beleza agora a gente vai usar o Clip Mask, tá? vamos clipar esse efeito de gradiente aqui de cima, né? de degradê nesse outro preenchimento aqui de baixo então pra isso eu vou segurar a tecla Alt com a primeira camada selecionada e vou dar um clique aqui pronto e aí você percebe que esse efeito que a gente criou ele ficou aplicado somente nesse outro gradiente aqui e não na imagem e aqui agora a gente vai clicar nesse aqui de baixo, tá? no preenchimento principal só branco aqui e vamos mudar aqui as opções de mesclagem então eu vou clicar aqui em Normal e vou colocar aqui em Sobrepor olha só que efeito bacana de cara a gente já tem aí, né? e aqui novamente a gente vai fazer o mesmo processo eu poderia simplesmente duplicar isso aqui mas eu vou voltar aqui em Camadas de Ajustes vou vir novamente em Degradê dou um clique aqui mudo aqui pra branco dou mais dois cliques aqui nessa linha pra poder a gente criar mais um degradê dessa vez eu vou aumentar um pouquinho mais vou arrastar aqui pra um pouco mais pra cima deixar uma difusão maior aqui beleza mesma coisa eu vou fazer aqui mudar aqui pra branco dar um ok e aumentar a opacidade aqui, né? deixa eu clicar aqui pra aumentar a opacidade pra adentrar um pouco mais a imagem vou dar um ok aqui e aqui eu vou mudar o ângulo também vamos deixar mais ou menos vamos ver aqui com menos 4 pra ver pode ser menos 5 vamos ver aqui menos 3 pronto menos 3 fica legal também vou dar um ok aqui vou voltar aqui em Camadas de Ajustes Degradê e dessa vez eu vou escolher esse tom de degradê aqui de um roxinho, né? pra um lilás ali não sei mais ou menos vou dar um ok aqui vou mudar aqui também vou colocar 80 e vou dar um ok também e novamente a gente vai clipar ele nesse efeito aqui de baixo então seleciona a primeira camada segura a tecla Alt e dá um clique ali, ó entre as duas camadas e agora com esse aqui de baixo selecionado tá? esse gradiente aqui de baixo a gente vai vir aqui nos modos de mesclagem e vai mudar também pra sobrepor olha que efeito bacana a gente já criou aqui e agora pra gente dar o toque final eu vou selecionar a minha imagem tá? o meu background aqui embaixo né? a foto original da moça vou vir aqui novamente em Camada de Ajustes veja como só com ajustes de camada a gente cria um efeito bacana, tá? e vou clicar aqui em Curvas e a gente vai dar um realce aqui usando a propriedade de Curvas então aqui em cima eu não vou explicar agora o conceito de Curvas pra vocês porque é mais um tutorial então eu vou dar um clique aqui em cima e vou arrastar um pouquinho pra cima pra clarear um pouquinho essa imagem e aqui embaixo eu dou um clique e arrasto um pouquinho pra baixo pra gente criar esse contraste bacana olha só que efeito bacana, cara a gente conseguiu criar aqui e a gente poderia diminuir a opacidade aqui desse efeito aqui de baixo que tá do laranja pro amarelo a gente pode simplesmente selecionar essa camada e diminuir aqui o preenchimento pra ir deixando mais clarinho e também a opacidade e aí a gente vai criando um efeito bacana tá vendo só como é fácil a gente criar efeitos dentro do Photoshop apenas usando ajustes de camadas e aqui eu posso dar um clique aqui em cima na primeira camada segurar a tecla Shift e clicar na última camada antes da foto selecionei todos uso o Ctrl G fizemos um grupo ali com esse efeito a gente pode diminuir a opacidade dele em um todo caso a gente queira não queira muito forte ou podemos deixar bem forte mesmo aí vai da sua preferência e aqui a gente tem o antes e o depois espero que vocês tenham gostado desse tutorial se você gostou clique em gostei e deixe o seu comentário aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau